Tem coisa melhor, de que feriado de plena sexta-feira, hoje vai assim ó De guti guti, porque eu sou desse, hoje é sexta-feira, é água Vem aquela sabedora, tapa no vento, tapa no vento, tapa no vento Tapa no ver Tapa no ver Tapa no ver Escuta o pão Tapa no ver Tala